E aí pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui novamente gravando um vídeo para nos alegrar juntos. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe para a divulgação deste canal. Hoje eu vou falar sobre a guerra de Jó. No Velho Testamento, são descritas muitas guerras, muitas batalhas corporais do povo de Deus. Contra povos inimigos, mas o livro de Jó é uma narrativa, uma história diferente. É uma guerra de um homem contra o adversário. Em todo livro, nenhum inimigo na forma de homem lança contra ele, mas o próprio inimigo das nossas almas. Na forma da morte, matando os filhos de Jó. Na forma da miséria, tirando toda a sua riqueza. Na forma de enfermidade, sendo seu corpo inteiro tomado pela letra. Na forma da tentação, pois a sua esposa o tentou amaldiçoar seu próprio Deus. Na forma de calúnias, injustiças, pois seus amigos falavam injúrias e palavras duras em todo o tempo. E Deus estava calado. Não houve combates físicos, nem espada, mas Jó travou uma guerra mais cruel e mais difícil do que qualquer outra guerra. Travada no silêncio de Deus. Sozinho, cercado, apenas por homens, com línguas que machucavam mais do que açoites. Era só Jó, face a face com o diabo. Uma ilustração da nossa vida espiritual de hoje. Nós não pegamos em espadas, nem lanças, mas travamos uma terrível guerra no silêncio da nossa alma. O inimigo procura destruir tudo à nossa volta. Pessoas que amamos se voltam contra nós. Amigos nos açoitam. Enfermidades espirituais, carnais. Castigam nossa mente e corpo. E sentimos a dor da solidão. Pois parece que até Deus nos deixa. No início do livro de Jó diz. Quem dera que Deus se cumprisse o desejo do meu coração. Demorou. Mas Deus cumpriu o desejo dele. E acabou o silêncio. Quando findou a esperança, a alegria de viver. Quando até aqueles que o açoitavam, cansaram de machucá-lo. E foram embora. Quando só restava chegar a morte. Nesse momento, Deus apareceu. E virou seu cativeiro. Prova longa, cruel, solitária. Travada na escuridão de uma caverna espiritual. Mas a história desse justo terminou melhor do que o começo. A história de um homem e mulher fiel e justo a Deus não pode acabar na escuridão e na derrota. O inimigo não pode vencer e destruir o futuro dos escolhidos. Porque a boca de quem ama a Deus nunca se abre para blasfemar. Ainda que esteja no inferno. Ainda que tudo desmorone a sua volta. E a morte o espere. Ele não nega a Deus. Joga em seu inimigo aqui na terra. E aguarda receber a cura lá nos céus. Tu vencerás também, irmão e irmã, servo do Deus Altíssimo.